E olá meus queridos e amados primatas diretamente de Boston, Massachusetts da maneira que vocês podem ver, de uma tempestade de neve hoje estaremos falando e em junção com o canal O Demolidor de Mitos o meu querido amado Newton César Santana que me pediu que viesse falar nesse especial que é de final de ano sobre o sonho americano The Real American Dream e nada melhor do que um dia de tempestade isso aqui não é o green screen aqui tá frio pra caramba pra poder falar sobre esse assunto que foi requisitado pelo meu grande amigo que era o sonho americano The American Dream e nevando desse jeito, tudo branquinho as vésperas aí, bem a portinha do Natal e vocês que estão aí do Brasil, a galera da Bahia, gostaria de dizer galera, vocês, eu sou apaixonado também com vocês eu até falei com o Newton que se um dia se um dia tiver oportunidade a gente vai sentar pra tomar uma cerveja comer uma cara já naquele calorzão do Brasil e eu quero dizer pra vocês que é uma honra estar fazendo esse especial pra ele mas se eu perguntar pra você você acha que o American Dream é somente a neve e se você acha que o dinheiro nasce nas árvores e todo mundo que chega aqui fica rico sendo assim realizado com esse grande sonho que muitas das vezes é essa utopia montada na cabeça das pessoas todas as pessoas que chegam aqui neste país automaticamente elas vão ter uma vida melhor e elas vão ter pra elas também, né, esse sonho, né, de um sonho americano será que isso é verdade? fica comigo que eu preciso entrar e ali dentro da caverna a gente vai falar um pouquinho melhor porque eu tô congelando, galera fica conosco e estamos de volta de dentro da caverna e agora um pouquinho mais quentinho já que todo aquele romance da neve das coisas de Natal que são essas coisas básicas aí que todo mundo, quando as pessoas aí olham e vêm dos Estados Unidos já imaginam e criam todo esse sonho que nós conhecemos que muitas das vezes foi propagado em filmes e até uma banda muito famosa chamada Chicago, de Boston fez também uma música falando sobre o American Dream pra mim é uma grande honra estar com você essa noite diretamente desse friozão pra vocês aí de todo o Brasil nessa junção maravilhosa com o canal O Demolidor de Mitos meu amigo Newton César Santana que chegou pra mim e falou Sérgio, vamos fazer uma colaboração e eu gostaria que você falasse pra mim sobre esse tal sonho americano e a pergunta que eu tenho pra você nessa noite será que eu devo falar toda a verdade? Mas eu tô dizendo toda a verdade Será que hoje à noite eu não vou acabar desmontando os sonhos? Assim, porque foi pedido pra falar a verdade 26 anos morando aqui nos Estados Unidos You know how it is, right? So I have to tell you the truth Você quer saber de toda a verdade? Então vem comigo porque o sonho americano que é muitas das vezes romantizado pelos brasileiros e por muitas pessoas no mundo todo não é muito bem dessa maneira que é pelo menos propagado pelas televisões e pela mídia, novela e você sabe, né? que os filmes norte-americanos com esse grande empoderamento essa grande nação não é muito bem assim na verdade, né? É, isso aí mesmo nós estamos falando do sonho americano imperialista deixa eu fazer uma pergunta pra você você acha que quando você chega aqui no solo americano e tem que passar ali pela imigração e fazer o seu check-in você acha que como é que é realmente feito? uma garrafa de champanhe? um belo um tapete vermelho daquele tipo cinematográficos e sabe uma placa bem grande bonita pra você dizendo welcome to the United States of America because this is the place where the dreams come true seria isso realmente uma grande verdade? bom, depois de 26 anos morando aqui nos Estados Unidos e sabendo que não é muito bem assim, né? as mulheres que chegam não são recebidas com um buquê de flores e depois elas têm que trabalhar o dia todo como são as empregadas domésticas que funcionam de uma maneira um pouco diferente as companhias contratam um monte de meninas pra poder trabalhar e elas saem no período de um dia mais ou menos 10, 12 horas e elas vão limpar ali 6, 7 casas e vão limpar 14 banheiros salas elas vão limpar mais uma cabeçada de cozinhas pra no final do dia ganhar 120 dólares se você acha que isso é muito eu vou rir de você porque os aluguéis aqui são extremamente caros e olha, quando você vem aqui pros Estados Unidos e faz o seu sign up você se inscreve pro sonho americano eu acho que você não tá contando que quando você chegar aqui principalmente no estado de Massachusetts aonde é muito, muito, muito caro aqui você alugar e gente, nem imagina, né? comprar um imigrante ilegal não tem a sua documentação e você acha realmente que aqui o governo ele vai abrir as portas pra você te aceitando você como refugiado de todas as mazelas que acontecem no seu país ou talvez por causa de problemas políticos por causa da imbecibilidade do presidente isso não vai acontecer você não vai ser recebido dessa maneira a verdade é que você vai trabalhar de 60 a 70 horas muitos homens aqui tem 3 trabalhos sabe pra quê? no final do mês você simplesmente pagar em um aluguel super caro e eu vou contar uma coisa pra vocês aqui as pessoas geralmente não alugam casas ou apartamentos sozinhas claro que tem o pessoal que já está mais estabilizado aqui que tem esse privilégio de poder ter o seu apartamento a sua casa que nem eu que já estou aqui um bom tempo então você tem uma certa estabilidade porém a galera que chega aqui procurando ou correndo atrás do sonho americano te falar uma coisa é bem diferente pra você aqui porque se você chega aqui e trabalhar aqui agora principalmente nessa pandemia que não só uma coisa fácil com 52 milhões de americanos procurando o sonho americano deles né parece também contraditório olha ali no centro de Boston tem um lugar que é uma cracolândia americana que eu já mostrei em um vídeo que foi feito que eu enviei para o meu amigo Milton e eu vou se você quiser eu vou fazer um outro vídeo eu vou andar no meio dessa cracolândia e mostrar pra você como essas pessoas que são esquecidas pelo próprio governo muitas das vezes veteranos de guerra isso mesmo veteranos de guerra que infelizmente por causa da circunstância que eles foram abandonados pelo governo depois de tudo que aconteceu de darem o seu sangue e sua vida e muitos deles terem problemas mentais eles não conseguem se reestabilizar na vida e no mercado de trabalho e acabam sendo moradores de rua e usando drogas drogas bem pesadas então se vocês quiserem realmente eu vou fazer um outro segmento junto comigo então mostrando a parte 2 desse sonho americano então vamos lá então já que nós falamos da questão de moradia que como eu mencionei pra vocês antes deixa eu dar alguns exemplos bem básicos pra vocês principalmente nessa questão da moradia aqui como é difícil como é caro sem documentos aqui se você não for um cidadão americano vai ficar muito difícil você conseguir alugar um local assim então o que vai acontecer você vai depender de um outro brasileiro ou de uma outra pessoa que venha fornecer pra você essa facilidade de você ter ali o local daí dependendo do tamanho do local vamos supor que seja um apartamento de 3 quartos que vai dependendo da localidade aqui 2.100 dólares aquela pessoa ali ela vai dividir aquilo ali por quartos então significa que no normal elas vão cobrar se a pessoa ela for dona se ela for pelo menos ela for responsável por aquele apartamento ela vai cobrar de você no mínimo 1.000 dólares de cada pessoa se for casar 1.200 então se ela tiver 3 quartos ela vai morar em um e ela vai faturar em cima dos outros dois porque é o jeitinho brasileiro isso acontece muito aqui sendo que a pessoa chega aqui sem nada pra começar uma vida e ela não fala a língua que é um problema muito grande que daí brota essa questão toda do racismo da discriminação e de você ser inferiorizado por você não saber falar a língua o inglês então daí você tem que passar na mão de brasileiros que vão tentar fazer o dinheirinho deles e principalmente se você tiver um trabalho nessa pandemia você no máximo vai fazer 600 dólares por semana isso significa que depois que você pagar os seus mil dólares de aluguel você vai sobrar 1.200 aí você tem que comprar comida que é caro também não é barato aí você tem que comprar roupa aí você tem que pagar luz aí você tem que mandar dinheiro pro Brasil aí você tem que pagar dívidas porque olha vou contar um segredo bem grande pra vocês agora uma boa parte dos brasileiros que chegam aqui agora não está acontecendo por causa da pandemia ele chegava pelo esquema chamado cai cai onde muitas pessoas saiam de várias partes do Brasil um fluxo muito grande em Minas Gerais essas pessoas iam até o México ali a pé atravessavam com os coiotes sofrendo todos os perigos ali riscos de acontecer alguma coisa e eu escutei histórias terríveis porque às vezes as pessoas elas demoram meses para fazer a travessia do México até o Texas ou Califórnia para depois elas acabarem se redirecionando para outros estados onde elas têm conhecidos parentes e tal então nesse esquema chamado cai cai é muito caro às vezes é cobrado 16 mil eu já ouvi até falar 20 mil dólares por pessoa se você tem uma família de quatro pessoas você chega aqui nos Estados Unidos com uma dívida de 80 mil dólares e se você acha que isso não é verdade eu sou bem conhecido aqui na área de Massachusetts eu sei que alguma pessoa vai escrever alguma coisa no comentário dizendo se eu estou aumentando ou talvez mentindo sobre essa situação então segura aí que a história tem mais bom você tendo essa dívida tendo que passar por todos esses perigos para poder chegar aqui e olha não é uma travessia assim que você vai bater na porta eles vão deixar você entrar quando você tiver para atravessar você chegar em solo americano as pessoas vão na maioria se entregar para as autoridades para que elas sejam ali julgadas para saber se elas vão continuar aqui nos Estados Unidos ou se elas vão ser deportadas para o Brasil e aí que a história fica mais cabulosa e macabra muitas dessas famílias trazem os filhos de menor com eles porque quando eles atravessam a fronteira e chegam nos Estados Unidos e você tem uma criança é um de menor eles acabam deixando a família toda passar exato é isso mesmo que você acabou de ouvir são pessoas que usam crianças para como escudo para poder chegar nos Estados Unidos porque elas sabem que se elas fizerem as atravessia sem filho sem um menor estar com eles e não tiverem da papelada provando que são filhos deles mesmos eles vão ser praticamente na maioria deportados automaticamente muitos deles ficam presos durante até seis meses uma pessoa que trabalhou comigo uma mulher me contou que ela ficou seis meses presa até que ela foi liberada até o solo americano a filha dela também tinha vindo para cá são histórias que são bem comuns aqui e você chama isso do sonho americano na verdade vale a pena sofrer isso tudo pessoas que foram traumatizadas em busca do que? do dinheiro dinheiro que nem existe agora faz a conta comigo 52 milhões de americanos desempregados no último dia de ação de graça o que eles chamam aqui de food banks são os locais que eles dão comida para as pessoas que estão passando fome que estão necessitadas foram mais ou menos esse número estimado quase 50 milhões ali buscar alimentos você ainda acha que existe algum sonho americano o sonho americano na verdade está sendo vendido como uma ilusão pessoas que lá no Brasil largam tudo para poder chegar aqui e passar uma vida muitas das vezes bem pior se você acha que é satisfatório você ouvir de uma pessoa que talvez ela conseguiu talvez há 10 20 anos atrás quando a economia ainda era diferente e não era isso que é hoje principalmente o mundo que é hoje vamos ser real uma impossibilidade são muito poucas pessoas que conseguem vencer hoje aqui nos Estados Unidos a maioria das pessoas passa uma vida muito medíocre porque se você não sabe 1% só da população que segura todo o dinheiro do mundo o restante é tudo pessoa oprimida e pessoa que está aí subjugada essa escravidão pelo dinheiro porque senão nós morremos e aí as pessoas querem dar isso ao nome de sonho americano que não é para você latino brasileiro que não é tão bem tratado assim porque você não fala a língua ou porque você não é branco e nascido aqui e nós sabemos que aí no Brasil também tem esses problemas de racismo o problema que muitas das vezes aí vocês maquiam a realidade daí para se sentir um pouco melhor do que acontece aí se vocês largarem tudo que vocês têm aí para vir para cá principalmente agora vocês vão estar largando o que vocês têm por um pesadelo americano e isso isso é difícil para caramba aqui então vamos fazer o seguinte vamos ali voltar naquela história ali dos coiotes que tem algo bem interessante que eu quase acabei esquecendo de falar para vocês essas pessoas responsáveis de trazer essas pessoas pelas fronteiras e trazer aqui e fazer com que elas venham chegar até os Estados Unidos em segurança bom funciona dessa maneira elas vão empenhar a casa pegar dinheiro emprestado e muitas vezes a juros eu conheci pessoas aqui que perderam completamente propriedade dos pais a propriedade deles porque eles penhoraram para poder chegar aqui nos Estados Unidos simplesmente não deram conta de pagar essas histórias geralmente aí não são muito faladas porque as pessoas sentem vergonha e elas não querem de falar geralmente ninguém gosta de comentar muito de uma vida desgraçada que acabou tendo e muitas das vezes as pessoas querem que intencionalmente as pessoas venham acreditar nessa ilusão nesse sonho americano e acabar automaticamente passando pela mesma coisa entenda no final do dia nós somos todos seres humanos e a razão que eu estou dando para você aqui perto do Natal esse grande alerta é porque as pessoas já ficam aí olha assim que a pandemia ela melhorar eu vou largar tudo porque eu tenho que ir atrás no meu sonho americano isso é uma grande mentira que pode acarretar para você e as pessoas que você ama consequências que vão ser imutáveis para o resto da sua vida então meus amigos e queridos primatas a você que também acompanha o meu canal o canal do Newton Cesar Santana o demolidor de mitos quero agradecer e espero que você tenha gostado desse pequeno segmento falando um pouquinho desse tal sonho americano eu já quero agradecer você que está acompanhando e já deu essa força muito obrigado meus queridos primatas e a vocês que são do canal do Newton Cesar Santana o demolidor de mitos muito obrigado dá uma passadinha lá no meu canal vê lá algumas coisas lá deixa uma crítica e nós nos veremos em uma outra oportunidade espero que tenham gostado da neve da tempestade tudo que aconteceu galera obrigado tenha uma boa noite primatas nós nos veremos toma um cafezinho aí porque está frio com o canal tchau tchau